O momento de descontração no AudiBlog Chá com chuba Chá Dá um chão de nono É, o chá Mas deixa eu mostrar qual é o chá Eu tenho que mostrar o chão E o Alex, Alex é bom? É uma delícia o chá Eu tenho um espírito de pobre Eu não consigo tomar sem açúcar Mas mesmo assim ele é muito bom É, eu também não conseguia Mas a Vanessa disse que tem que tomar sem açúcar É da chá, deixa eu falar Da onde que é, né? É da Alemanha É da Chávander É da Chávander É uma coisa assim, eu não tenho bem certeza É de alguma coisa De Chávander Enfim, é isso aqui que vocês estão vendo E é bom Aí o que você trouxe para acompanhar o chá? Eu também gosto por geleia Lá diretamente do armário da Ana Importado do armário da Ana Ah, tá